Cá, 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 cá! Acordem, filhos! Há coelhos, de certeza. Ovos, é procurar bem. Vamos divertir-nos. E se nos faltarem amêndoas, vai o que estiver mais à mão. Podíamos ir cuidar disso de vez em quando. Com legumes. Legumes? É alegria, é magia, é tradição. Isto é logo! Na Páscoa, o grande cinema é na CIC.